Maravilhoso Maravilhoso É Cristo Pois salvo Me amei Maravilhoso É Cristo Que vive em mim Nunca podia Saber Qual é o Grande prazer Do que perdido Arrependido A graça vem Me receber Maravilhoso Sim, maravilhoso É Cristo Pois salvo Me amei Maravilhoso E muito glorioso É Cristo Que vive em mim Filho das trevas Me achou Eternamente Me amou Vida Vida abundante Cozo bastante Tenho por quem Me salvou Maravilhoso Sim, maravilhoso É Cristo Pois salvo Me amei Maravilhoso Maravilhoso E muito glorioso E muito glorioso É Cristo Que vive em mim Cristo é tudo pra mim Também será pra ti Vou caminhando Vou caminhando Sempre roubando Pois ele salvo Me amei Maravilhoso Sim, maravilhoso É Cristo Pois salvo Me amei Maravilhoso E muito glorioso É Cristo Que vive em mim Vem a demoradação Os de limpo coração E não buscam as riquezas para si Há tranquilidade E paz Me desfrutam Mó janais Poderão Discriminadas Ser por mim Oh, cantemos Alemanha Jubilosos Com poder Em alegres Com fervor Demos a Jesus Louvor E mais gozo Vamos dele Receber Grande Grande Dica Em um favor Me concede Meu Senhor Pelo sangue Que por mim Verteu na cruz Tornará Também Meu ser Cheio De veras Prazer Se viver E caminhar Na sua luz Oh, cantemos Alemanha Jubilosos Com poder Em alegres Com fervor Demos a Jesus Louvor E mais gozo Vamos dele Receber Ao Senhor Obedecer Dele mesmo Me encher Para mim Espléu O verdadeiro Céu E por seu Imenso amor Para o pobre Pecador Quero aqui Louvá-lo E além Do véu Oh, cantemos Alemanha Jubilosos Com poder Com poder Em alegres Com fervor Demos a Jesus Louvor E mais gozo Vamos dele Receber Bom perfeito É minha paz Não adelo Nada mais Quero sempre aqui Fazer o seu querer Tenho amado Salvador E possuo O seu amor Gozarei Eternamente Com prazer Oh, cantemos Alemanha Jubilosos Com poder Com poder Em alegres Com fervor Demos a Jesus Louvor E mais gozo Vamos dele Receber Rude Paz Do No Silo Pero jude E brota lá na cruz Nos trouxe paz O sangue de Jesus Paz, trouxe paz Andar no teu querer De Cristo a paz A nós vai nos trazer Paz, trouxe paz Pra todo pecador Descanso e paz Tereis no Salvador Paz, trouxe paz Paz na separação A paz de Cristo da consolação Paz, trouxe paz Enquanto ao meu porvir Jesus, paz Sempre me fará frio Paz, trouxe paz Não temo a morte e a dor Não temo a morte e a dor Jesus, vem seu amor De seu terror Paz, doce paz Não tardará Jesus E nos dará Celeste paz e luz Amém Amém.